Salvei, batidagem! E aí? Tudo beleza? Seja bem-vindo ao show do Noé. Eu sou o Noé, tá? Eu sou o Noé. O que acontece? Essa semana eu tô treinando autocontrole. As pessoas me estimam e eu não faço nada porque eu tô treinando autocontrole, então eu tenho controle. Gordão! Feio! Ah, vai se ferrar! Tô babaca! Tô merda! Que metê porrada, hein? Eu te amaldiçoe! Não, eu tô brincando, tá vendo? É só um surtozinho mesmo. Gorducho feioso. Seu verme! Como eu tava dizendo, eu tenho outro controle, né? Isso aqui foi só uma demonstração. Então, enquanto essa semana, nós vamos ver uma coisa, um vídeo bem engraçado sobre pessoas desastradas na TV. Já gostou ainda? Só você vai fazer pra me ajudar. Vai se inscrever no canal, vai curtir e vai aí compartilhar esse vídeo aí pra ajudar o canal a crescer, tá bom? O canal do meu bairro aqui, tá ativa na área aí, só te inscrever aí. E vamos então pro vídeo aí, vamos lá pro vídeo aí, que tem muita gente boa na TV. Oi, meu bairro! Essa cadeira parece que bebeu Meu Deus Quase que eu fui também Deixa eu continuar É, eu acredito que eu sou burro também Eu vou ficar de pé Não, vem cá Não, acertei Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu não estou tirando Olha só O que é isso? Vamos ver a saída cantando Vamos ver Muito bom, muito bom Vamos ver, vamos ver mais Verdade Quase caí também Vamos ver Vamos ver Vai, vai abaixando Vai, vai abaixando Vai, vai abaixando Vai, vai, vai Normalizar aqui no estúdio Então rápido o intervalo começa a se fazer Vai, vai, vamos ver Descer a balaninha Vamos ver Eu não entendi foi nada Tadinho, tadinho, né? Incronto essas merda né? Aqu燒re também que eu sou me desastar Vamos ver o outro Vamos ver Tá, era do mesmo beleza Estados Unidos, hein? O gosto sem que se dá a mão Olha Dá a guardinha Vai guardinha E aí, acontece que ... Que merda, que merda, perdendo seus chapéus. Olha a minha bolha mesmo, levou tudo. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí, vai. O outro está lá atrás, escondeu a outra TV, vamos ver mesmo. o gordinho sempre é burro, né? todo gordinho se dá a mão parou, parou, vamos embora, vamos muito bom, muito bom muito bom tenho medo, tenho medo O que é 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 Toma na cabeça! Toma na cabeça! O cara me ajuda! Eu também! Eu também perco o nome! Toma na cabeça! Eu vivo uma merda! Continua, continua! E caiu! Opa! Opa! Não sei se está mal! Toma na cabeça! Ele ficou parado! Olha! Ele está parado, gente! Ele é muito droidário! Vamos ver se o tio do ratinho Ele xingou para lá mesmo! Ele xingou para lá mesmo! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Ele fala maconha! Ele fala maconha! Depois eu que sou doidão não fala maconha não! Fala caramba! Esse é muito doidão! Doidão pra caramba! É muito doidão! É muito doidão! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Vamos continuar! aqui, vamos ver, vamos ver eu sei isso já aconteceu comigo tem que pular, tem que pular isso já aconteceu comigo tadinho, tadinho pensou que não ia gravar a gente tadinho do ano o último o merda olha a taça caiu o troféu caiu o troféu muito bom caiu é isso pessoal, essas foi as merda que rolou nessa semana que a gente viu merdas que acontecem no dia a dia, essa é a brincadeira acontece mesmo é normal acontecer esses desastres vocês viram que eu cair uma hora aqui também e é isso pessoal, fica comigo como sempre até a próxima semana aí, um show do nó e domingo não esqueça aí é, vídeo do meu pai aí, beleza tchau vocês aí, que eu vou comer mais um canábis ali, que eu tô com fome tchau 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 tchau